Ah, tomei. Nossa, eu já vi esse louco já. Ah, tomei a mão, velho. Assassino da faca negra, porra, muito invisível, velho. Assassino da faca negra? Você tá dentro de uma caverna? É. Aí tem que ficar num local claro que os bichos... Não, não tem dessa de claro não. Não? Não. Não tô lembrado com isso não. Pelo contrário, na água é até melhor. Ó, mentira, velho. Tô louco, né? Nossa boca eu tô arrancando bastante dele, velho. Ó, pegou de novo, velho. E da hora que ele dá umas catada, dá uns danos, caramba-maria. Tem que prover. Tem que ter um safado também dentro. Nossa. Ah, filho da puta que pegou. Tinha queijo. Tá bem... Fé ocultado. Ó, ganhou um troféuzinho. Você completou o ato 2 do golpe do juízo final como líder ou parte da equipe. Muito bem, hein? Tem mais um ato então. Ó, veio bastante. E aí?